Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Depois dessa aula maravilhosa que o Caio nos deu aqui, eu estou agora com o Lucas e com o Elton e nós vamos traçar aqui um papo muito bacana sobre o novo consumidor. Quem é esse cliente que vem pós pandemia, com tantas transformações e tantas mudanças? Vamos aprender um pouco mais sobre eles hoje. O desafio, gente, é o tempo, porque a gente tem um tempo aqui curtíssimo para falar de um assunto maravilhoso. Mas eu queria, primeiro, dar boas-vindas para o Lucas. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Gisele. Obrigado ao pessoal da Gênesis pelo convite. Nós estamos muito felizes aqui. Estamos aqui no BEC falando um pouquinho sobre toda essa preparação e com alegria de falar sobre clientes, sobre pessoas. É isso aí. Diretamente de Uberlândia, viu, gente? Diretamente de Uberlândia. E o nosso querido Elton, diretamente da terra da garoa, vocês sabem, né? Daqui de São Paulo mesmo. Poxa, obrigado, Gênesis, pelo convite. Obrigado, Gisele e Lucas. Vai ser muito legal a gente aqui hoje falando de cliente e desses clientes aí se transformando, os negócios também se transformando. Então, o tempo aí é um desafio, sim. É. E tempo é um dos temas colocados numa pesquisa que foi realizada pela Century durante a pandemia e trouxe alguns aspectos que mudaram no comportamento do consumidor. Hábitos que foram perdidos e outros achados. Tenho certeza que todos vocês, né, os dois aqui já passaram, já tiveram um hábito que perdeu e um hábito que adquiriu na pandemia, não tiveram? Sim, sem dúvidas. Vou falar um que eu perdi na pandemia. Usar salto alto, gente. Eu tô tendo que adaptar agora novamente porque muito tempo dentro de casa, no home office, né, e a gente foi perdendo esse hábito. Fala aí, Wellington, um hábito que você deixou de ter na pandemia. Ah, eu acho que esse hábito muito de sair e de vivenciar as experiências nos lugares físicos, né? Vai no restaurante, ou vai num lugar ali com as crianças, né? Tem aquela convivência. Isso a gente acabou não podendo mais. E acho que até o retorno, né, vai ser muito desafiador. Vai ter esse bloqueio, né? Poxa vida, já posso ir, já é seguro, né? Então a gente acabou ganhando muito o hábito de muito mais coisas a gente, por exemplo, fazer online, né? Porque a gente perdeu muito dessa convivência, né? E dessa coisa um pouco mais real, um pouco mais física. Perfeito. E nessa pesquisa, gente, que foi feita pela Century, foram listados alguns hábitos que acabaram sendo adquiridos pelos novos consumidores. Um deles é em relação à expectativa de compra e celeridade das empresas. Então ele é um cliente muito mais apressado, ele tem muito menos paciência, né, ele é mais ansioso, mais questionador, mais atento às questões sociais, ambientais, né, as questões que estão relacionadas à sustentabilidade da empresa. E muito mais observador em relação ao tempo que as empresas gastam de retorno em relação a atendimento, a prestação de serviço, assistência técnica. E um ponto muito interessante é que o cliente está mais atento à experiência, né, como fator decisivo no processo de compra. E aí eu queria jogar a bola aqui para o Lucas, Lucas, você contar um pouco pelo que você tem visto no mercado e como a Alelo tem se posicionado, né, em relação a essas mudanças no comportamento do consumidor e como isso tem sido, né, virado rotina dentro da empresa. Legal. Bom, Gisele, eu acho que a gente está vivendo uma era de mudanças muito rápidas, né, então um hábito que antes durava muito tempo, ele está sendo em espaços mais curtos, né, a gente está tendo que reaprender muitas coisas e a Alelo, e eu acho que as empresas que estão buscando essa centralidade no cliente, elas têm, precisam estar, estão mais próximas, né, porque a gente vai aprender convivendo com os clientes, né, não dá mais para ter uma posição de superioridade em relação ao cliente. E quanto mais próximo a gente está, mais a gente encontra essa visão de que novos hábitos são formados e a gente até influencia esses novos hábitos, né. Eu vejo as pessoas muito acostumadas, acho que algumas empresas que saíram na frente para trazer um pouco menos de esforço para o cliente ou muito menos esforço para o cliente, mais essa celeridade no processo da jornada dele, elas estão posicionando que a experiência faz muito sentido na cabeça do cliente. E o cliente começa a cobrar das outras empresas do ecossistema que ele vive a mesma postura, a mesma forma de agir, né. E isso às vezes perde, acho que esse resgate da essência vem junto com isso. A gente quer tudo muito rápido, mas a gente não quer perder a humanidade, a gente não quer perder as relações pessoais, as relações de humanidade que fazem tão bem para a gente. E isso vai muito além de um mundo digital, isso vai de um mundo pré-histórico em que as pessoas precisam de mais pessoas. Então, acho que esse é o desafio, né, do digital com a humanidade. E é isso que a gente precisa atuar, né. Esse resgate do humano, acho que a pandemia trouxe, né, evidenciou mais também no comportamento do cliente, né. Sem dúvidas. A intolerância com a robotização, com a padronização, realmente isso inclusive foi detectado nessa pesquisa também, né. Legal. E jogando um pouco essa bola para você, Wellington, a Amaro, ela tem essa perspectiva de trabalhar o omnichannel, né. Tanto na loja física, como na loja online, gerando experiências que conectam. Diante desse cenário de pandemia, como isso refletiu para vocês? Olha, foi muito desafiador, porque ali no começo, quando a gente precisou, por exemplo, fechar o varejo. Na altura, a gente tinha 17 lojas físicas, né. E essas lojas, por serem omnichannel, tinham pedidos lá dentro de pessoas que compraram pela internet. Então, a gente começou a ver, olha, a gente vai fechar a loja. Vamos primeiro entender se essas pessoas ainda vão poder vir aqui buscar os pedidos ou não, se elas querem que entregue em outros lugares ou volta para o CD. Então, a gente teve todo esse cuidado primeiro com esses pedidos. E a gente foi entendendo, poxa, agora tem uma equipe que poderia estar ainda se engajando com essas clientes, era um perfil de clientes que gostavam de ter uma assistência na hora da compra, não uma cliente que gostava de fazer 100% do processo online. Então, a gente trabalhou ali até para converter algumas das nossas gerentes de guide shops, né, que é o nome da nossa loja, é um guide shop. Ela está ali para você aprender, descobrir produtos e levar na hora ou levar depois, ou receber em casa, no fim das contas. A gente viu que elas poderiam ser como se elas fossem influencers. Então, a gente fez ali um banho de loja no WhatsApp dessas lojas, né. A gente deu ali toda uma cara muito de rede social. E essas nossas gerentes passaram a ser como influencers em uma rede ali, uma pequena comunidade de clientes, que estavam acostumadas a visitar aquela loja antes. E isso foi ali, nossa gente, durante praticamente um ano, né. A gente ficou nesse modelo de maior distanciamento, né. Então, o que a gente sente é que essa complementação do digital com o físico, para a Amaro, desde 2015, quando ela lançou o primeiro guide shop, já era muito importante, porque tinha ali essas pessoas que ainda estavam aprendendo sobre o que seria o e-commerce, né, não tinha tanta segurança. Muita gente tem risco, tem medo até de fraude online, né. Então, dá para a gente entender essa necessidade. Então, para a gente foi muito como a gente iria fazer a transição. A gente iria ainda dar canais para que essas pessoas que usavam o guide shop pudessem se comunicar. Mas acho que é muito o que você falou. Não falando com um robô, sabe. Não passando por um chatbot primeiro, sabe. Como isso poderia ser humano. A gente tem, claro, chatbot. A gente tem várias tecnologias que a gente gosta muito de automação, né. Mas acho que ela não é para o todo, ela não é para o fim a fim. E nessa hora, faz muita diferença você saber que a pessoa que te atendia ali no guide shop aqui em São Paulo, ali na Oscar Freire ou lá em Minas, em BH, essas pessoas estavam ali ainda à disposição, né. Então, você tinha o nosso time de físico, né. Fazendo reuniões, por exemplo, sobre vendas, sobre resultados, com todas essas lojas fechadas. Então, isso pode continuar, atender ainda as clientes. E muito mais gente acabar tendo coragem de comprar online pela primeira vez. Porque, no fim das contas, era online. A gente mandava o link de pagamento, a pessoa pagava, recebia. Então, foi como ali mais uma introdução, um pouco mais de continuar ensinando para as pessoas como se adaptar, né, a essas novidades. Interessante. Ou seja, quem tinha ido só na loja teve a oportunidade de comprar online. Exatamente. Muito legal. Com assistência humana. Muito legal. Você tocou em um ponto que, para mim, ele é uma dor muito latente quando a gente fala de experiência do cliente. Que é compreender realmente quem é o nosso cliente, o que ele deseja, o que ele gosta, o que ele espera da empresa. Às vezes, a gente sai lá fazendo mapeamento de jornal, mas sem ir a campo conhecer o cliente, entender o cliente. E tanto a Lelo como a Amaro têm feito um trabalho muito forte de compreender as necessidades e levar isso para o cliente, traduzir isso para o cliente. E existe uma dicotomia muito grande no mercado de achar que ou é só tecnologia ou é só um humano, sem gerar essa análise do que é ideal para o nosso cliente. Eu, por exemplo, vou dizer para vocês. Eu, Gisele, eu não quero ligar para nenhum lugar para pedir a segunda via do boleto. Então, se tiver um botão onde eu clico e eu tenho a segunda via do boleto, está ótimo para mim. Não preciso falar com um ser humano. Mas, se eu tenho um problema, eu quero falar com alguém, com um ser humano. E, muitas vezes, as empresas vão para um lado ou para o outro. Não dá esse caminho do meio para o cliente. Eu queria que vocês trouxessem, tanto o Lucas como o Wellington, como vocês têm lidado nas empresas de vocês com essa necessidade de trazer mais robustez através da tecnologia, sem perder esse lado humano, Lucas? Bom, é uma excelente provocação e reflexão porque, até um pouco antes de te responder, Gisele, eu queria aproveitar um pouquinho do que o Wellington falou aqui sobre o físico e o digital. Eu queria contar uma historinha. No meio da pandemia, a minha avó, a avó Isa, passou a ser uma compradora online, com seus 80 anos. E, um dia, eu cheguei lá na casa dela e ela falou assim... Isso no Natal do ano passado. E ela chegou lá e falou assim... Ah, comprei os presentes das meninas tudo online. E eu fui ver. Tinha site da Austrália. Tinha site de um monte de lugar. Eu falei... Vó, mas o que é isso? De onde você tirou isso? Ela falou assim... Que tá tudo anotado no meu caderninho. Qual o site? Qual que é o número do pedido? Quando que vai ser entregue? E, realmente, os produtos chegaram. Então, acho que isso é o que tá... O novo consumidor, ele traz um pouco disso, né? A minha avó, de 80 anos, comprando online, mas ainda registrando na cadernetinha dela. Sensacional. Então, acho que é uma história muito legal que funcionou. E isso traz segurança também pras pessoas, né? Pras pessoas que acompanham isso. E aí, sobre a sua provocação aqui, né? Realmente, assim, os extremos, eles confundem, assim, né? Não é tudo humano, não é tudo tecnologia. Mas encontrar esse caminho, ele passa por a gente ir a campo e sentir de fato, né? E quando a gente sente, gente, quando a gente vai a campo, a gente aprende coisas que nenhuma pesquisa traz pra gente. A gente aprende coisas que nenhum intermediário nos ensina. Porque é muito sobre o sentir, né? Como os clientes estão sentindo, como os clientes estão evoluindo. Lá na Lelo, a gente tem feito muito esse movimento de ir a campo, mesmo online, né? E de uma maneira menos burocrática, né? Existem métodos, existe um monte de coisas pra gente fazer, mas sentir o que o outro tá sentindo não tem método. Tem interação, tem verdade, tem relações genuínas. E a gente consegue criar isso de uma maneira muito nós, assim, nós sendo nós, nós sendo humanos. Eu acho que esse é um caminho muito bom e acho que dentro da Lelo, dentro do nosso programa de experiência, a gente tem tentado fazer isso de uma maneira descentralizada, né? Então, existe áreas que cuidam disso, não. Existem pessoas que fazem parte de uma marca e essas pessoas precisam estar a campo conhecendo e aprendendo com o nosso cliente. Inclusive, um dos valores é esse, né? Errar, aprender e surpreender. E acho que muitas empresas, às vezes, focam só no surpreender e esquecem que errar é importante e que aprender é mais importante ainda. Então, acho que faz parte disso, né? A união da tecnologia das pessoas, mas com uma clareza de valores de que a gente pode errar, gente. O ser humano pode errar. A gente pode errar, a gente pode pedir desculpa. A gente... Isso é bonito, inclusive. E, para mim, um dos valores mais nobres do ser humano é o pedido de desculpa quando se reconhece alguma coisa. Gera uma conexão, né? Benebral já falou disso há um tempo atrás, né? Muito legal. E, Elton, como é que vocês lidam com isso lá? Olha, eu gosto disso que o Lucas colocou, de pedir desculpas, né? A gente faz na Amaro pesquisa de NPS, entender o quanto a nossa cliente ia recomendar a Amaro depois para uma amiga. A gente faz isso 17 dias depois da entrega, porque a gente calculou que esse era um tempo necessário para a cliente provar o produto, receber, e caso ela precisasse até fazer uma troca, fazer uma devolução, desse tempo de acontecer o processo dela pedir, concluir e receber, por exemplo, o dinheiro de volta, o estorno. Então, nos pareceu que isso fazia muito mais sentido e era mais verdadeiro, era mais autêntico, mediria mais a jornada até, realmente, um fim dessa história. Então, quando a gente vê essa orquestração, essas decisões que nós, como líderes, podemos tomar, de como funcionam nossas jornadas, me parece que é aí que a gente pode encaixar a tecnologia, sem ser, né, Lucas, uma coisa que serve para afastar os contatos. Perfeito. E lembra ali em 2018, quando a gente implantou o primeiro sistema de abertura automática de devolução, a gente fez meio que um hackathon, um MVP, juntamos o time de tecnologia, porque devoluções eram um grande motivo de contato no nosso atendimento. A gente conseguiu, Gisele, uma adesão ao uso dessa tecnologia, que muito rapidamente chegou quase 90% de todas as devoluções abertas, não por a gente divulgar e falar, você tem que fazer ali, não. A gente encaixou isso no ponto de contato, que era o mais óbvio, ali perto da área de meus pedidos. As pessoas meio que já procuravam isso por lá. E quando a gente fala, como o Lucas falou, poxa, eu preciso conversar com as pessoas, fazer pesquisa. No ambiente digital, a gente ainda tem algumas ferramentas bacanas, que dá para a gente configurar ali e assistir a sessão do nosso visitante online, ou fazer até mesmo enquetes diretamente ali no aplicativo, na interface. Então, os clientes estão muito abertos a oferecer esse feedback. Às vezes, a gente só de assistir uma sessão, e aí a gente tem que colocar na política de privacidade, que a gente está usando uma ferramenta de gravação de tela, que, claro, omite os dados digitados, mas ela está lá para fins de melhoria de experiência. Mas, às vezes, a gente assistindo isso, a gente pega alguns fluxos. Por exemplo, eu tinha algumas clientes que elas faziam uma conta e iam até o final da etapa de pagamento e ali elas viam o número de parcelas e quanto ia custar o valor de cada parcela. Aí elas voltavam, colocavam mais um ou dois produtos no carrinho, e aí avançavam lá até o final, ah, agora vai dar tanto. Então, era um looping que a gente descobriu, talvez ia ser difícil perguntar, olha, é fácil saber o número de parcelas? Talvez a pergunta ia ser difícil de a gente formular, mas, assistindo interações, depois a gente perceber que essa rota era comum para algumas clientes e poderia ser cansativo. Nem todas poderiam fazer um cadastro, talvez, para saber o número de parcelas. e a gente colocou isso já lá na frente, direto no carrinho. Então, tem algumas coisas nessa experiência, tanto online ou na hora que a gente abre os canais, em que eu posso ir, eu posso perguntar com questionário, eu devo fazer isso, mas às vezes esse cliente já deixa para a gente tantos rastros, tanta informação, tantos dados nos nossos sistemas, e processar isso, sabe? Poxa, preciso ter um super BI. Poxa, talvez o seu negócio não tenha nenhum HD de quantidade de informação, sabe? Então, talvez não é nenhum desafio, às vezes, de Big Data, às vezes um desafio de análise, de liderança, de gestão e de empatia. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que você falou de empatia, né? Empatia, eu acho que todo esse movimento de experiência do cliente e cultura centrada no cliente, é um grande exercício de empatia, né? Porque sem empatia, hoje, você não vai mais a lugar nenhum, seja com o colaborador, seja com o cliente, seja num processo de compra, né? E quando a gente está falando de olhar para esse movimento de perceber o comportamento do cliente, a gente se surpreende muito. Me lembro, vocês contando, vai vindo as histórias, assim, né? Eu me lembro de uma... A gente desenvolveu uma ferramenta no Reclama Aqui, e aí falou, vamos fazer uma experiência extraordinária para quando a pessoa entrar nessa tela e ela se sentir encantada. Vai ser a tela personalizada para ela. E aí, o que aconteceu? Vamos fazer. Botamos numa sprint de trabalho, desenvolvedores trabalhando para aquela tela ser incrível. Quando a gente subiu aquela tela, no dia seguinte, todo mundo esperando, né? Viram os elogios dos clientes. Ninguém falou nada. A gente falou, mas não é possível. Ninguém falou dessa tela. A gente fez toda uma mudança para ela ser extraordinária. Aí, ele falou, não, gente, tem alguma coisa errada. Vamos ligar para algum cliente para entender. Aí, ligaram para alguns clientes. O pessoal do sucesso do cliente ligou. Ah, vocês mudaram? É porque eu não entro por essa tela. Eu entro já, eu deixo no meu computador gravado, eu entro por onde eu parei. Aí, ele falou, caramba, olha o aprendizado. A gente foi fazer uma coisa. Tínhamos hot jar, já tinha. Mas a cultura não estava de olhar para o comportamento. Então, essa cultura, eu acho que cada vez mais tem que sair da área de experiência, tem que sair, se desdobrar da área de experiência e atendimento para as outras áreas. E aí, eu queria que o Lucas contasse um pouquinho para nós, Lucas, a gente tem um pouquinho de tempo, mas acho que vale muito você contar como está sendo esse processo de transformação cultural para uma empresa que está há tantos anos no mercado, vende um mercado tradicional. É um desafio. Como isso tem acontecido lá? Excelente, Gisele. É um desafio enorme. A gente tem muita lógica da orquestração, a área de experiência do cliente, orquestrando um movimento muito maior e muito mais amplo do que de uma área. Sair de uma visão de experiência do cliente como área para uma visão como mindset espalhado para todo mundo. Isso não é fácil. A gente sabe o quanto isso é difícil. Mas eu acho que a provocação que a gente tem tentado fazer é que a vida profissional, ela se mistura muito com a vida pessoal. Então, quando a gente fala de empatia, a gente não está falando só de ter empatia e entender o nosso cliente, mas a gente está falando sobre o nosso comportamento no dia a dia de segurar o elevador para uma pessoa que está chegando. Por exemplo, no meu prédio, toda vez que no meio da pandemia que eu ia pedir algum delivery de comida, eu mandava no grupo. Gente, eu estou pedindo em tal lugar e eu vou buscar. Alguém quer pedir também e eu busco e trago. Eu acho que quando a gente separa muito esse mundo corporativo do mundo pessoal, a gente perde a chance de aprender com o dia a dia. E isso é o que eu tenho trazido para dentro da Lelo. A gente olhar para as coisas de uma maneira mais simples, usando a tecnologia como meio para simplificar e para facilitar, mas sem perder esse aprendizado que a vida, que Deus nos deu de oportunidade de ser gente mesmo. E sobre a empatia, sabe como eu aprendi, que me visualizou muito bem essa questão da empatia? Eu assisto o jornal. Eu acordo às 5 da manhã para correr. Eu assisto um jornal nesse horário. E lá tem um... Mostra duas câmeras no jornal. Uma é uma câmera no alto da cidade, acho que é Belo Horizonte, mostrando tudo. E depois ele chama o motocam lá, que é a câmera que está no capacete da pessoa. E quando eu olho para a câmera de cima, eu falo, nossa, que perigo, né? Olha o motoqueiro entrando e quando ele passa para a câmera da frente, aí eu vejo o perigo, que é exatamente a visão que ele tem. Acho que a empatia é isso, né? A gente vê a visão do outro pelo contexto dele, né? Pelo olhar do outro, né? Pelo olhar do outro. Então, olha o tanto que o dia a dia ensina a gente sobre isso, né? E lá na Lelo a gente tem feito esse movimento, gente. Assim, nós não estamos trabalhando cartões de benefício, mas a gente está levando a possibilidade das pessoas se alimentarem, das pessoas... Uma transação que você faz num cartão de alimentação, por exemplo, ou de refeição, a gente pode estar contribuindo com o reencontro de uma família, que há muito tempo não se via, e eles estão planejando o supernatal. Então, olha o tanto que é mais profundo, né? E esse é o movimento que a gente está tentando fazer lá e está tendo muito sucesso, mas ele é lento, ele é gradativo, e a gente tem que reconhecer que exige um esforço grande, mas eu acho que a gente consegue alcançar isso quando a gente coloca isso na cabeça das pessoas através da evangelização mesmo, né? Da repetição. Só para fechar, porque eu sei que o tempo está acabando, sabe como que eu aprendi o quanto a gente tem que insistir nessas coisas? Eu tenho uma filha de dois anos e eu dou banho nela e eu comprei para ela aquela canetinha, aqueles dias que escrevem no azulejo. E ela pedia para eu desenhar uma casa e eu desenhava a casa, só que o suor do chuveiro ia derretendo a casa. E eu tinha que desenhar de novo, ia derretendo. Então, eu comecei a enxergar que na nossa vida profissional é isso, a gente desenha naturalmente... Cultura é isso, né? Cultura é isso. E a gente vai de novo, a gente vai de novo, até que ela crie na cabeça dela que aquela casa já existe, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer um sol agora, porque a casa ela já conhece. Então, essa é a minha forma de enxergar e de trabalhar essas coisas dentro da empresa, trazendo muito do que eu aprendo no dia a dia para dentro das empresas. Perfeito. Eu escuto muito, né? As pessoas me chamam nas mídias sociais e falam assim, mas, Lisele, eu já tentei, não está dando certo, né? Eu acho que eu vou desistir. E você acabou de trazer para a gente o exemplo de que não é numa primeira, nem na segunda e nem na terceira, né? É uma constância, não tem fim essa transformação. E, Wellington, conta como é que é esse bastidor aí de cultura centrada do cliente lá na Amaro. Nossa, ele é muito curioso, porque as pessoas, elas tinham muita curiosidade, quando começou uma iniciativa de Customer Experience na Amaro, do quanto ela era diferente do atendimento ao cliente. O pessoal falou, nossa, mas não a sobreposição. E, com o tempo, o pessoal foi entendendo, ah, tá, tem a ver com a experiência na loja também, tem a ver com a experiência na área dos meus pedidos do site, tem a ver com a qualidade dos produtos, de repente, de uma categoria que a gente tinha, vestidos, por exemplo, em que um dia esse produto era legal para o seu tamanho, mas uma outra peça da mesma categoria já era um pouco mais justa. Então, ia até o ponto de uma consistência de tamanhos, algo que para essa indústria da moda é tão importante. Então, a gente conseguiu ir mostrando, e aí é o trabalho de cultura que esses líderes de experiência do cliente, de sucesso do cliente tem, é muito isso, para mostrar, olha, a gente influencia uma série de pontos de contato, inclusive o próprio produto, e isso vai tornar a nossa marca mais interessante, vai melhorar a nossa reputação, e esse cliente vai depois voltar. No fim das contas, tem as métricas que a gente precisa usar, além das métricas de satisfação, de NPS, para entender que a gente está no caminho certo. Mas acho que essa visão do todo, acho que é muito isso do que o Lucas falou, dar esse toque de humanidade também para as questões, que acaba contribuindo para isso. Então, Ana Amara, acho que essa construção veio muito, primeiro explicando que era diferente, depois chegando no ponto que as pessoas não conseguiam mais imaginar como seria o dia a dia sem aquelas práticas, sabe? que a gente deu para construir. Muito legal. Muito bom. É uma construção, não é, gente? É o dia a dia, é frequente, e é um trabalho muito de evangelização que a gente tem que fazer. Para a gente fechar, a nossa conversa que está boa, só faltou um cafezinho, viu, Lucas? E um pão de queijo, não é, gente? E um pão de queijo, não é, gente? Um pão de queijo. Para quem está nos assistindo, tem uma galera aí nos assistindo de diversas empresas, que recomendações vocês dariam para essas pessoas que estão buscando compreender mais o cliente e gerar uma experiência que faça mais sentido para esses clientes? Quais são as últimas recomendações de vocês para esse pessoal? Bom, eu acho que é o caminho que... Eu tenho duas brincadeiras que eu faço, que para que a gente construa empresas centradas em clientes, a gente precisa ser pessoas centradas em pessoas. E uma delas é o seguinte, quando você chega em casa e comemora, eu comemoro muito, assim, eu chego em casa, entreguei alguma coisa, aconteceu alguma coisa legal, eu chego em casa, eu chego para minha esposa, para minha filha, hoje é dia de pizza, hoje é dia de comida japonesa, a gente comemora tudo. Legal. Só que aí eu comecei a pensar assim, o que eu estou comemorando? Se você está comemorando grandes projetos, com muito dinheiro, com muita gente envolvida, mas sem saber o impacto que você está gerando, talvez você precisa evoluir um pouquinho mais nessa centralidade em pessoas e centralidade em clientes. Agora, se você comemora muito as pequenas coisas que geram um grande impacto na vida das pessoas, eu acho que esse é um comportamento de centralidade em pessoas e em clientes. E a segunda que ajuda muito nesse processo é seja cliente da sua própria empresa. é muito natural que as pessoas, dentro da empresa, escolham o atalho. Então, se tem um problema com a minha empresa, eu vou procurar o gerente X, o gerente Y e vou resolver internamente. E eu não passo pela visão do próprio cliente. Eu tenho que ligar na central, se eu tiver que ligar, eu tenho que fazer o caminho natural do cliente, porque é assim que eu vou aprender e vou sentir na pele. Então, esse é um ato que eu tenho e recomendo isso. Sejamos clientes reais das nossas próprias empresas. É assim que a gente vai conhecer essa jornada. Perfeito. Muito bom. Você me lembrou de um episódio do comandante Rolim, que eu comento, inclusive, no meu livro, do primeiro voo para Miami, que ele convidou todos os executivos da empresa para esse voo inaugural. E, nesse voo, deu tudo errado. E as pessoas começaram a ficar insatisfeitas. Os próprios colaboradores disseram, peraí, gente, meu serviço de bode está errado. Pedi suco, veio água, enfim. E aí, na hora que aterrissou, que desceu, ele falou, olha, vocês voltariam a voar pela TAM, na época TAM, depois de um serviço desse? E aí, desceu a revelação de que realmente a gente tem que olhar para a experiência. Então, sentir na pele é fundamental mesmo. Muito bom, Lucas. E, Wellington, qual a sua mensagem para o pessoal? Acho que é isso de ter empatia, usar muitos dos dados que estão à disposição já, que estão, talvez, guardados ali, que seus clientes já estão deixando. Além de, claro, ouvir, fazer pesquisa, trazer instituto. Mas acho que, dentro de casa, talvez, tem muita informação que a gente, por conta da quantidade de metas, por conta do tempo, a gente pode não estar com muito espaço ali, cognitivo até, né, gente? Para conseguir olhar. Então, acho que é dar atenção para essas informações. E entender também, né, Gisele e Lucas, que a gente está agora num momento de tecnologia que a gente nunca teve. As coisas agora são muito acessíveis. Então, a gente entra numa plataforma, tem uma série ali de funcionalidades. Talvez a gente não está explorando a parte toda de computação em nuvem. Então, o que eu posso utilizar, o que eu posso trazer para o dia a dia da minha equipe, para o dia a dia dos meus clientes, que possa contribuir para eu construir soluções mais ágeis. Perfeito. Eu não ter um projeto ali de software, de melhoria, que eu fiquei ali seis meses nele, e aí, depois, o cliente nem precisava mais daquilo. E sim coisas que eu possa trazer mais rápido, modificar, fazer ali melhorias e eu já expor sem ter esse medo de errar. Pode ser que não dão tão certo no começo, mas eu faço ajustes. Então, eu acho que esse momento que a gente está, tecnologicamente falando também, é muito promissor. Então, os líderes que puderem aproveitar ao máximo essas tecnologias e terem ali essa... E um pouco de coragem. Não, eu vou colocar isso aqui para o cliente usar e vamos ver como é que vai ser. Eu acho que, na maior parte das vezes, vai trazer bons resultados. Então, acho que esse que é o... Perfeito. Acho que é uma mensagem para a gente. Nesse pré aí, é quase ano novo, né? Poxa, a gente está quase em 2022. Se a gente puder colocar isso nas nossas estratégias de 2022, acho que é uma grande... Já está de bom tamanho, né? Compreensão para nós também, como clientes de vocês, né? A gente fez os serviços de vocês. Queremos serviços muito bons e atendimento e tudo mais. É isso aí. E cliente feliz volta, né, gente? Exatamente. E dá lucro. E dá lucro. Bom, pessoal, quero agradecer. O nosso tempo vai se esgotando. Quero agradecer, Lucas, pela sua presença. Vim de Uberlândia para cá para estar nesse evento. Agradecer ao Wellington pela participação. Vocês dois trouxeram para a gente aí uma visão, né? De perspectivas diferentes do mesmo tema. Enriqueceu demais. Espero que tenha contribuído para o dia a dia de vocês que estão nos assistindo. E agradecer a Gênesis, né? Por promover um encontro como esse, num dia como esse, para a gente falar sobre cliente, né? Cada vez mais esses encontros elevam a experiência do cliente no Brasil. Então, obrigada a todos. Fiquem por aí. Ainda nesse encontro de hoje vai ter painel falando sobre experiência do colaborador, que o Lucas trouxe aqui para a gente, que é fundamental também. E, ao final, encerramos com uma palestra falando sobre o jeito brasileiro de atender. Que temos, sim, gente. Um jeitinho muito especial. Então, fiquem por aí. Obrigada mais uma vez. Sandra, agora com você. Obrigada. Obrigada. E하게 Deixe-me